A valorização do Corpo de Bombeiros e a melhoria dos serviços prestados à população são prioridades do Governo do Estado do Rio Grande do Sul. Desde o início do governo, um amplo conjunto de medidas estão sendo desenvolvidas e colocadas em prática visando instituir uma política de Estado capaz de aprimorar a estrutura do Corpo de Bombeiros. No mês de junho de 2011, o Governo do Estado, através do Gabinete Digital, foi questionado a respeito da atual estrutura organizativa do Corpo de Bombeiros. Como resposta, um grupo de trabalho foi instituído. Foram debatidas ao longo de 11 meses, ouvindo representações da corporação, sociedade civil e gestores públicos, o seguinte conjunto de medidas. 122 novas viaturas, entre autobomba, tanques, ambulâncias, motos, caminhões, carros e picapes. Identificação visual corporativa própria nos uniformes, viaturas e quartéis. Construção da nova sede do Comando do Corpo de Bombeiros. Processo seletivo específico com edital próprio para inclusão do curso de formação e bombeiros. Elaboração do currículo específico para o curso de soldado e bombeiro. Aumento das diárias em 115%. Promoção de praças. Aumento de primeiro, segundo e terceiro sargentos, que permitiu a promoção de 151 soldados para terceiro sargento e 68 segundos sargentos para primeiro sargento. No total de 219 promoções em 2012. Até 2014, serão mais de 700 promoções. Elevação do nível do Comando de Corpo de Bombeiros com maior autonomia técnico-administrativo. O resultado é uma reestruturação do Corpo de Bombeiros do Estado do Rio Grande do Sul, promovendo uma inédita valorização dos bombeiros no Estado. Legenda Adriana Zanotto